Olá amigo internauta, estou aqui no 4º Pelotão da Polícia Militar de Miradouro conversando nesse momento com o Tenente Montenegro, comandante aqui do 4º Pelotão de Miradouro vai estar relatando pra gente sobre a apreensão de uma arma de fogo na manhã dessa segunda-feira Tenente, boa tarde, seja bem-vindo ao Portal Muito boa tarde a todos aqueles que acompanham o Portal Miradouro um dos principais sites de notícias da nossa cidade Na manhã de hoje, a Polícia Militar atenta e sabendo que o Miradouro é uma cidade com muita circulação de pessoas e veículos Estamos aí às margens da BR-116 E nessa data também, coincide de estarmos lançando a Operação Alferes em comemoração ao aniversário da Polícia Militar, que será no dia 9 de junho Temos recebido aí várias denúncias que um cidadão oriundo do município de Fervedouro tem deslocado até o município de Miradouro portando arma de fogo Esse cidadão tem um histórico aí de registros policiais A gente atento a isso Visualizamos esse cidadão aí no interior de um comércio Ele tentou até se livrar de uma arma de fogo aí do tipo pistola Da marca Taos, carregada, calibre 380 Jogando aí às margens do Rio Mas a gente aí atento, com trabalho aí em interrupto Conseguimos localizar essa arma aí, jogada às margens do Rio Glória Apreendemos a arma, as munições, o carregador E estamos apresentando nesse momento aí o cidadão preso A delegacia de Miradouro para as providências cabíveis Abreendemos a arma, as munições, o carregador